A rocha Chicão Chicão vem lá do bairro do Cruzeiro Fazer Sua ginástica aqui Aqui é lá no Cruzeiro, na praça São José Pra ter uma coisinha dessas daí Tem no bairro das Foras e no bairro do Cruzeiro Que é grande Não botaram aí na pracinha lá do Milicê é na pracinha lá do São José, do Cruzeiro, pros idosos O rapaz aqui pegou Um AVC, vem lá do Cruzeiro pra cá Fazer exercício, que ele acha mais perto aqui Que é ir pro bairro das Foras O tio é só lá na praça do São José Ele tava fazendo lá Arrocha Chicão Bota quem, garoto Esse é o cara, papai Barrigo do Lua fazendo mais uma cobertura Aqui do nosso amigo, Chicão Homem comecinha de feijão Esse é o cara Arrocha Chicão Barrigo do Lua fazendo mais uma cobertura É show, papai Tamo junto e misturado Aqui ó É o Chicão Arrocha Chicão É sucesso, pai Aqui no coração de Itapoco Na praça Perito Teixeira Vai pra bicicleta, vai pra bicicleta Chicão Eita Chicão aí ó Pegou um AVC Mas vem fazer exercício aqui E é bom pra eles Agora merecia Eu merecia na praça de São José Menos três equipamentos Esse daí Só uma bicicletinha Um daqueles ali Da praça de São José Tem na praça Do bairro das Foras Mas não tem lá no cruzeiro Olha o Chicão na bicicleta aí ó Olha aí Arrocha Chicão Que é melhor pra tu mesmo aí Pra fazer exercício das pernas Olha aí ó Barrigo do Lua oficial Mas o Chicão É show, papai Tamo junto e misturado E aí